VU 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 Brian Spark Ah, ahn Eu tô muito feliz em estar aqui, Daryl Mas aqui, enfim Antes eu preciso dar um aviso Ah, e cadê a câmera? A câmera vai, o câmera vai chegar aqui daqui a pouco Com alguma câmera Desculpa a demora, desculpa a demora, Daryl Tá tudo bem Ahn Ela tá ao contrário, deixa eu virar ela Ih, ela caiu Aí, está pronto Já pode começar a transmissão Pessoal, antes Antes de dar a entrevista com o Brian Spark Eu quero dar um aviso Sobre o resultado da corrida Bom, o top 5 foi definido assim Primeiro lugar Brian Spark Segundo, Daryl de Foot Junior Terceiro, Cal Clutch Quarto lugar, Samuka Sen E quinto lugar, Ken Spinner Sim, esse foi o resultado do top 5 Bom, agora vamos com a entrevista Com o Brian Spark Brian Spark, pode vir aqui pra frente É, como se sente tendo sua segunda vitória na carreira? Ah, bom Daryl, eu me sinto Aquele cara é um babaca Ah, todo mundo já sabe que o AJ Hollies é um babaca Porque é tipo relâmpago, ele empurrou você Pra você rodar mesmo, só que você é esperto E aí você andou de marcha na pista Só que mesmo assim Aquele cara é muito chato É, eu tenho que concordar com o Heavy Ah, porque vocês não viram No bar O cara, ele fez barraco lá Sério? Ah, ninguém merece isso Ainda não sei porque eu ando com você Porque você não tem amigos? Não, tipo, sei lá, Cárcia Ah, não vem de novo essa história com o meu nome não Mas só quem vem, pessoal Vocês já vão indo já? Porque hoje eu vou indo Ah, eu vou ficar aqui mais um pouco É, eu também Tá bom Tchau, meus amigos Vou me despedir Despedir, meu do céu Vou me despedir Do Heavy Ô Heavy Tchau pra você E tchau pra todo mundo que tá aqui Porque tem muita gente aqui e não quer falar o nome Então tchau Ok, né Tá, mas eu ainda não entendo como que o Calcuti conseguiu chegar em terceiro ainda É, porque quando o Brian Sparks O Brian Sparks, Darren Fitt Jr. estava entrando pra fazer a curva 3 O Ken Spinner estava entrando na curva 2 ainda Pra sair no início da reta oposta E por isso que deu tempo do Calcuti chegar em terceiro Porque o Samu Kacen empurrou Ele É uma velocidade de 204 km por hora Nessa pista aqui pequenininha Na reta oposta Você pega 330 Não, 230 na reta oposta É, ela é bem pequena essa pista Uhum E por isso que o Não teve muita desvantagem Porque tipo, se fosse na Florida da 500 Que a velocidade é de 325 pra cima A média Meu pai O Calcuti tinha ficado lá pro 20º, 30º Né O É estranho que eu tenho um ponto Hum Eu sou convencido Vum 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 Ih, lá vem Crenco Ah Vum 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 O que que você quer, ô Rollis Nada Storm Só vim falar que Nada, esquece Tá com medo, Rollis Eu Com medo De um velhote com você Ah, meu Deus Me poupe Ô Rollis Você já pode ir embora daqui Porque é lugar só pra quem tem vitória Todo mundo que sai nessa roda Tem pelo menos uma vitória Eu tenho Pra você saber Eu tenho 16 vitórias E quem quer saber disso Ah, quantas vezes eu ouvi você chegar na Em primeiro Na bandeira quadriculada, hein Não estressa não, Heavy Não estressa Você é o único cara que tá estressando aqui, meu irmão Cara, o que você tá falando? Nem amigos você tem Lógico que eu tenho amigos E cadê eles? Isso não vem ao caso Se não vem ao caso Porque você não tem Cala o boca, seu italiano Olha, cara Vaz daqui Porque senão Você já sabe, né Senão o que? Vum, vum, vum Ô, seu Berinjela Limão, sei lá Tu tá vendo aqui seu varajinho? O que você falou do meu filho? Ah, atendi Sou filho e pai Já vi essa história já Olha, seu Seu limão azedo Melhor você cascar fora daqui Porque ninguém fala assim Que o meu filho Pai, chega pra trás Hollis Cai fora Porque na pista Eu te detono Ah, você me detona mesmo? Então bora ver nessa pista Lógico Pessoal Eu vou correr a conta O AJ Hollis Meu Deus O AJ Hollis vai perder Veremos quem vai perder Vum, vum Vum Vum, vum Deixa que eu dou a largada Bom Você já sabe a regra Não bata Não provoca acidente Aí, vai essa baboseira aí Então Preparar Apontar Vão Vum 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 Pessoal É isso que eu tô vendo? Um racha entre AJ Hollis e Gustavo Macari Vum 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 É agora Vum 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 Oh Que foi isso? Vum 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 Eu hein Carinha insuportável É pai Essa é a prova que eu sou melhor que ele Lógico Não precisava nem provar Você é melhor daquele cara lá Agora vamos embora daqui R.J. Rollins, se eu te pego, você... Ah, esquece.